A CIDADE NO BRASIL A porra do acampamento não é seu Qual é o problema? O José pegou o gente nosso, ele vai enforcá-los na Praça Verdeira A culpa é deles por terem sido pegos Não, a culpa é sua Quantas vezes eu falei, eles precisam aprender o que é ser guerrilheiro com a gente Mas você nunca me escuta Só se confia em quem confia Não sinto firmeza Tá, e aí? A gente vai abandonar eles? Merda, eu sei como é isso Grupo pequeno, nós cinco Entra, pega o pessoal e mata quem ficar no caminho O José vai estar acompanhado Tem que ficar de olho neles Bom, a igreja tem uma torre do sino Dá pra ver tudo lá de cima É melhor passar a noite na torre antes da execução Ninguém pode te ver subindo lá Tenho uma coisa perfeita pra você Fuzil do Filho com uma mira potente Eu vou plantar ar Miguel, Camila e eu na praça Filho espera na torre do rádio Ah, e sem celular Monteiro, até o final, Camila Vambora Vê se não veste no barco Tá na torre tão perfeita pra mim Aí Carlos, tô perto da igreja Onde? É o Miguel Miguel, cadê o Carlos? Ele tá ocupado Consegue subir a torre do sino? Acho que sim Beleza, deixei o Rivlin lá em cima pra você Fica abaixada e não deixe os soldados te verem Tá bom Suí até, amiga Tchau 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 Já que é um caminho reverto, é um caminho de areia de frigorífica, por acaso na arte de trem. Hoje, eles serão invordados na Praça Verdeira. Venham assistir a diferença desta história de Enchiara. Não dá luz, companheiros de ananismo. Aqui quem fala é o general de um milhão de potência de atingir. Farei uma excepção tão grande para um milhão de areia de arroz na Praça Verde. Resumindo a todos que deem uma sortida ao esplendor das nossas forças armadas. Graças. Olá, Iaranistas. Aqui é o general de um milhão de potência de atingir. Atenção, Iaranistas. Aqui é o general de um milhão de potência de atingir. Os poucos de areia de terroristas noteados por causa de culpado, dinicídio e traição. Recunça o precisão... Atenção, Iaranistas. Aqui é o general de um milhão de potência de atingir. Lhe descalçem uma parada àenkade é um milhão de potência de atingir. Acabo de ser na água. culpados por assassinato e traição. Hoje, eles serão enforcados na Praça Verdeira. Venha uma assistida imensa desta história de Yara. Saudações, companheiros de analistas. Aqui quem fala é o seu general, o seu leão, você que esteve. Farei uma execução pública dos traidores yarenses na Praça Verdeira. Recomendamos a... Olá, Yaranistas! Aqui é o general. Hoje, na Praça Verdeira, nosso paraíso maravilhoso por esse projeto. Desportarmos dessa história. Atenção, Yaranistas! Aqui quem fala é seu meão valente, o general. A gente tá em posição. Valeu, ref, cheguei. Vou deixar o motor ligado. Suerte. Tô vendo, Rosé. Só atira quando der o sinal. Irmãos Yarenses, vocês me honram hoje com a sua presença. Assim como eu honro vocês com a minha. Estes são os falsos Yarenses e eles não tem lugar aqui no nosso paraíso. Pegaram o Alejandro. Caralho. Como punição por seus crimes. Eles serão enforcados no canhão do poder de Yara. Qual é a jogada, Carlos? Carlos! Como se faz? Merda. Mara. A torre, seus idiotas! Que porra! O Ale vai morrer aqui. Precisamos correr. Espada! Eu cuido dele. Você me cobre. Entendeu? O Ale, a gente precisa tirar ele daqui logo! Deixa comigo! Não param de aparecer! Ah, Camila. Vou ligar pra ele! Philly, cadê você? Não consigo entrar. O lugar tá mais aceso que shopping no Natal. O Alejandro tá aqui. Tá bem ferido. Tá, tá. Me conta na torre de áudio. Tá. Alejandro! Não? Não? Cansai! Elas vias foram envolvidas. Ah! Fica por aqui! Fale-te! Tanque! Tem gente ali! Olha! Fale-te! 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 Ah, Camila! Fale-te! Não precisa de um melhorar! Fale-te! Fale-te! Seja torna-se! Olha aí, em todos os lugares! Tira-os! Ah? Aperta o passo! Vamos cair fora daqui agora! Agora, agora! Vamo, heroína! Vai se ele vai! Agora, quem anda? Tô empurrando essa posta mais rápido que dá! Vem mais adiante! Tô vendo! Escolhe! Não! Vamos! Aperte seu lá atrás! Cadê o Carlos? Podemos ir! Papá! Linga! Fica comigo, Alê. Fica comigo. Não, ok. Não quero. Não posso. Fica comigo, Alê. Fica comigo. Pai, não quero. Não posso. Fica comigo. 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 Espada. Fica comigo. 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 Fica comigo.